Você, com o estilo que sempre quis, com elegância ou com descontração, o Shopping Aricanduva é você. Bonita, acolhedora, no Interlar Aricanduva a sua casa tem um shopping exclusivo. Presença, personalidade. No Auto Shopping Aricanduva, mais do que carros, você encontra um shopping de concessionárias. Aricanduva, o maior shopping da América Latina, com a maior concentração de redes e megalojas do Brasil. Aqui você é mais completo e mais feliz. E no Natal do Aricanduva, concorra a um apartamento com Honda City na garagem. Aricanduva, o shopping do tamanho do seu coração.